A gente vive falando mal da TV aberta, já reparou? Mas será que a gente já parou para pensar no que ela tem feito para se adaptar a essa época das timelines do streaming? Essa semana eu fui dar uma olhada no resultado das doses de Netflixotina que a Globo está tomando para se adaptar a esse mundo dos streamings. E claro que eu estou falando do seu serviço chamado Globoplay. Eu assinei, o processo de download é bem simples, instalei no meu dispositivo Android, na TV e tudo mais, mas encontrei algumas dificuldades, principalmente naquela que é a funcionalidade que a gente mais procura nesse tipo de serviço, que é justamente curtir a multitela. Imagina que você começa a consumir alguns dos conteúdos em streaming, e ao trocar de tela, o que você imagina? Continuar exatamente do ponto onde você parou, certo? Pois é, no Globoplay isso ainda não está acontecendo, me incomodou um pouquinho, mas tirando isso, o serviço é bem interessante, está integrado com o Google Cast, que é o que eu uso e tal, para transmitir para as telas maiores, etc e tal. A televisão não está rompida! Olha! Vem lá, meus amigos! Eu sei que você pode olhar para a televisão todos os dias e comprar tudo para a sua casa. Isso é louco, vamos continuar. E, fundamentalmente, tem algumas coisas bem interessantes no que se refere a conteúdo. E se vocês sabem, há uns dois anos atrás, a Globo criou algo chamado GloboLab, um laboratório de experiências e formatos e tal, para justamente dar origem à Globoplay e a conteúdos adaptados a esse tipo de consumo, feito em várias telas. E aí, isso me parece que caiu como um maluvo naquele que é o melhor produto da Vênus Platinada, as suas minisséries. Você pode perceber que o número de séries aumentou bastante, a gente tem os dias que eram assim, sob pressão, inúmeras outras, e aqui é o lançamento desse segundo semestre, a Filhos da Pátria. O ano é 1822. Dom Pedro proclama a independência do Brasil. Mas eu vou te contar uma história da nossa história. E é sobre ela que a gente vai falar no livro e ouvir o número 3. A Filhos da Pátria é criada pelo Bruno Mazeu e Alexandre Machado, que você deve conhecer pelos normais, o sistema e tantos outros. Tem aquela pegada de texto de humor um pouquinho mais refinado e um plot bem interessante. Ela começa um dia depois da independência do Brasil. E você acompanha a vida de uma família de classe média, de funcionários públicos ali, liderada por Geraldo Bulhosa, que tem uma função muito interessante, intermediar as correspondências entre Brasil e Portugal, na época de um Brasil colonial. Quando a independência vem, ele começa morrendo de medo de perder o emprego e o pouco do status que conseguiu angariar ali na sua função burocrática. E esse é o ponto de partida da trama. Um olhar pro século XIX, pro início do século XIX e primeiro reinado, que nos ajuda a refletir sobre o Brasil de hoje. Bastão pequenos gestos do amigo pro amor acontecer. E, como dizem, uma mão lavar a outra. A gente pra viver bem nesse mundo Tem que ser um pouco mais inteligente Um regalo pelo serviço prestado. Isso é só o começo. Tem um detalhe que eles escolheram, uma visão, um viés que eles usaram muito interessante, que é não fazer nenhuma figura histórica aparecer. A gente tem o Dom Pedro I ali muito de longe, no capítulo mais ou menos no meio da trama, mas fora isso, toda a história do Brasil é contada por pessoas menos privilegiadas historicamente, vamos dizer assim. A gente tá falando de burocráticos, funcionários burocráticos, comerciantes, atravessadores, contrabandistas, industriais, escravos, que tem uma função muito importante em conduzir o fio da meada da história. E isso eu considero um acerto muito bacana, porque desloca a gente da bengala fácil, que seria caracterizar um Dom Pedro, como outros produtos de conteúdo da casa estão fazendo, e nos levam a trazer a interpretação do brasileiro comum, e, sobretudo, como essa interpretação e maneira de se adaptar à realidade Brasil-Portugal ajudou, mais uma vez, a desenhar o que a gente tem hoje aí nos jornais e na TV. A minha liberdade não vai vir fácil, Zé Gomes. Quem quer bocada da Lucélia? Bocada! Quem prova uma come dez! E tu? Nunca pensou não em fazer teu pé de meia, comprar tua alforria? Sabe o que é, Lucélia? É que eu não sou mercadoria. E nem tu. Como é que eu posso pagar por uma coisa que era pra ser nossa de graça? Mas também essa visão não-romanciada dos escravos também, super-sofridos ou super-heróicos, guerreiros, também bem interessante. A gente começa a identificar ali uma fagulha ali até de possível classe média do futuro, possível empreendedor do futuro, tentando justamente sobreviver ali àquela questão de escravidão, comerciando, vendendo produtos e tal, o que de fato acontecia. Quando você vai a algumas fontes da época, você vê que alguns escravos realmente produziam quitutes e tal, vendiam e tinham por obrigação dar uma parcela pro dono e tal, pro seu senhor, melhor dizendo, e com isso movimentavam ali a economia local. Essa visão não-romanciada e mais próxima do que seria uma fonte histórica também é um outro acerto bem interessante de Filhos da Pátria, e sobretudo as frases e vozes que ele coloca num trio de escravos que tem maior destaque, um casal de irmãos e um cara mais coroa e tal, vivido pelo Sérgio Alorosa, que é muito interessante também. Essas frases são sempre a voz da razão dentro da série. Os brasileiros ou portugueses que não são escravos são atarantados, não sabem exatamente pra onde vão, o que fazem, frente à nova realidade, e o escravo tem uma visão muito mais aguçada que guia a trama. Esse é outro acerto bem legal. Apesar de contar com Alexandre Nero e Fernandinha Torres, um destaque bem bacana é o Johnny Massaro, vivendo o filho do burocrata, que é o protagonista da série, o Geraldinho Bulhosa. Esse cara realmente dá um show no que se refere a como demonstrar a malandragem do Brasil nascendo. Ele tem alguns arrobos de revolucionário, mas acha que não precisa estudar, é analfabeto, embora seja filho de um dos funcionários mais altos do Paço Imperial. Brasil está independente de Portugal. Pra que precisa aprender português? Vamos beber? Está acabado. É pra isso que eu faço as revoluções, pra depois eu encher a cara comemorando. E não dá nenhum crédito pra isso, ele quer realmente viver a malandragem, e se vestir uma capa de revolucionário, de galhofeiro, na maioria das vezes, sempre atrás das meninas e tal, da cidade ali nascendo, mas nunca com um propósito muito específico. E realmente é um destaque e coloca toda a malandragem, a carioquice, por que não dizer, nascendo ali na figura de alguém que no futuro vai assumir uma posição bem diferenciada no desenrolar da trama, sem spoilers, mas vale a pena ficar de olho. Ah, e claro, a pesquisa e produção da série é uma coisa de, assim, você não acredita que uma TV aberta vai estar colocando aquilo no ar. Porque a gente tem 3Ds super detalhados, que oscilam entre dar vida a pinturas da época ou, através de uma precisão arquitetônica muito grande, realmente trazer aquele Rio de Janeiro de poucas ruas, do Cais do Valongo, da Rua da Direita, do Campo de Santana, enfim, tem um detalhamento ali de arquitetura muito bom, as matas foram reconstruídas como seriam na época, não sei se você lembra que um ano, dois anos atrás, circulou aí, acho que foi uma campanha publicitária, as imagens de como seria o Rio de Janeiro sem a urbanização, né? Eles meio que se basearam nisso e trouxeram toda a exuberância da selva tropical, e uma cidade nascendo ali no meio daquela selva, tem um estudo de som muito legal. Você ouve constantemente passarinho, mico, toda a fauna, que hoje ainda persiste, estão hoje escondidas em cantinhos, na época elas dominavam a cidade, e isso está muito presente. Se você prestar atenção no som de fundo, ali no background, tem sempre aquele som de mata tropical, é um outro acerto também. Isso sem falar na figurino, que a Globo já é mestre disso e tal, estudo também de utensílios da repartição pública, as cartas são feitas à mão, carimbos, enfim, é um estudo muito criterioso para trazer, segundo eles, uma leitura daquele trabalho do Debré, que esteve aqui na Missão Francesa, em 1800 e pouquinho, retratando a vida do Rio de Janeiro. Ele, inclusive, faz uma ponta, entre aspas, no momento da trama. O esforço deles foi em capturar essa leitura que ele tinha da cidade e dar uma repaginada e tal. Até o tom da cor, o tratamento da cor, a temperatura da cor, lembra um pouco a aquarela. É muito bacana. Esse trabalho de produção realmente saiu do padrão e coloca Filhos da Pátria como uma indicação para você consumir a história do Brasil de forma diferente, com detalhamento e um cuidado de produção que a gente vê pouco por aí. Eu gostaria de propor um brinde ao Brasil, o único país no qual se pode prosperar apenas trabalhar. Para não dizer também que a gente não prestou atenção em outras coisas, algumas coisas não funcionaram. Claro, eu insisto com isso, sempre que eu posso, conversando com amigos, a trilha sonora de coisas que são feitas no Brasil é sempre muito fraca, não exatamente pela qualidade da composição, mas da finalização disso. A gente brincou no livro e ouvido anterior, com o terninho roxo do Hans Zimmer, mas de uma maneira eu queria diminuir o trabalho do cara que é um gênio. Quando ele bota a mão numa trilha sonora, aquela trilha sonora vira um dos personagens do filme. Dois exemplos recentes, Interstellar, em que o cara foi buscar um organista dentro de uma catedral para capturar o som que ele queria. Aliás, esse especial está disponível no YouTube, vale a pena ver, é sensacional. E também, o Dunkirk agora, no qual ele usa uma escala diferenciada para manter o clima de tensão e quase não ter diálogos, deixar a música realmente no primeiro plano. Aliás, sobre essa questão da trilha e em particular sobre o trabalho do Nolan, aquele parêntese que eu gosto de abrir de vez em quando aqui, dá uma olhada num vídeo chamado Como Nolan Faz um Filme de um canal que eu estou acompanhando, muito bom, sobre cinema, que explica exatamente todo o DNA do trabalho do diretor e como ele casa muito bem com o Hans Zimmer nesse quesito aí. Fecha parêntese. Enfim, trilhas sonoras no Brasil feitas com VSTs, nunca com orquestras e você tem aquele som de tecladinho que quem tem o ouvido mais treinado identifica e não curte muito. Fica aí a dica, vamos melhorar isso aí. E por fim, a escalada ali do anticlimax para a resolução da série tem algumas motivações muito fracas e uma resolução que não se encaixa em uma conta que eu tentei fazer aqui em termos de economia da época. não vou dar spoiler obviamente, mas ele veio construindo toda uma tensão em cima de um problema ali que a família vai viver e a resolução é bem preguiçosa. Mas, enfim, poderia ter sido melhor pensado, poderia não ter acabado tanto com o final feliz assim, porque a situação demandava esse tipo de coisa, mas mais um alertazinho aí sobre a estrutura do roteiro teve a ver com isso. O que culmina para concluir o roteiro deixou um pouquinho a desejar. Esse período que vai de 1808 até a proclamação da república em 1809 é repleto de fontes primárias, secundárias e, claro, deu origem a peças de comunicação e cultura muito interessantes. Eu destaquei essa série, mas gostaria de destacar agora um tipo de produto cultural com o qual a história não flerta muito, mas quando faz acertadamente dá muito certo que são histórias em quadrinhos. Eu vou citar três quadrinhos aqui que cobrem exatamente essa época e que dão simplesmente um show no que se refere à pesquisa histórica, a traço, a piada, a texto, enfim, vale a pena a indicação aqui e é o lead hoje. Começam com uma dupla de graphic novels que tem mais ou menos uns 10 anos de diferença, mas são feitos pela mesma dupla, a Marília Suárez e o Spaca como ilustrador, que são Dom João Carioca e Nas Barbas do Imperador. Eles, obviamente, retratam a chegada da família real, na figura do Dom João, um rei que não queria ser rei, enfim, toda aquela coisa histórica que a gente já conhece e a ascensão de Dom Pedro II. No João Carioca a gente vê muito a influência do Aragonés do João Spaca. Se você não conhece o Aragonés, ele fez o Gru, por exemplo, e outros gibis mais esparços. Sou muito fã do cara porque justamente ele trata o quadrinho como um roteiro em vários planos. Então você tem ali o balão principal, mas sempre tem uma piadinha em volta no pezinho da página. O Asterix fazia muito isso também. Enfim, e a gente vê essa influência claramente aqui no João Carioca. O traço é ágil, igual, e tem até uma identidade visual semelhante. Isso é muito legal para a gente acompanhar nas 80 e poucas páginas que o Graphic Novel tem a vinda da família real, todo aquele imbróglio lá com o Napoleão e tudo mais. Você tem uma aula de história completa e no final o estudo de personagens, como foi feito, alguns textos, enfim. Se eu não me engano, essa obra foi feita em comemoração ao bicentenário da chegada da família real ao Brasil. Na época, para quem estava aqui no Rio lembra, tinha caravela no porto em exibição, todo um revival de monarquia e esse quadrinho acho que veio nessa época aqui porque ele é de 2008. O Barbas do Imperador a gente já viu uma evolução muito importante no acabamento aqui da peça e também no tipo de linguagem. ele traz muito impresso da época dentro dos quadrinhos de forma a mostrar como a imprensa estava retratando o Imperador. O Imperador que a gente acha que já nasceu velho, mas muito pelo contrário, ele teve um dos maiores reinados da história recente, passou por muitas revoluções, trouxe muitas revoluções para o país, um aumento de escolas e tudo mais. Ele mesmo queria ser professor, dizia que não, no lugar de ser imperador, ele queria ser professor, queria entregar, achava que o melhor sistema de governo era o presidencialismo, tem toda essa mitologia ao redor das exposições políticas dele. Mas voltando aqui ao quadrinho, as ilustrações melhoram, são mais detalhadas, o texto é um pouquinho mais ágil e fica uma obra assim mais tranquila de se ler. E para completar, tem um outro quadrinho que já é mais recente, 2012, 2013, feito pela Nerd Books, o pessoal lá do Alexandre Tônio, o Dave Passos, ele é ilustrado pelo Harold Streaker, chamado Independência ou Mortos. A história desse gráfico novo é interessante porque ele nasce no episódio do podcast da galera em que eles criaram um personagem retrabalhado de Dom Pedro I, como um porradeiro que só quer saber de fato, ele tinha alguns episódios assim, mas ele só quer saber de ir para a briga e tal. Criou um plot twist muito interessante com o universo zumbi e chamaram o Harold Streaker para ilustrar essa maluquice toda. Aproveitei para conversar com ele, para a gente entender como foi também esse trabalho de pesquisa para o quadrinhos, que também tem essa, reflete um pouco da arquitetura da época nas páginas. É um quadrinho que, se o Spock ia ali pelo Aragonés, ele vai mais para o Crumb, tem um traço mais seco, é preto e branco, o quadrinho, as linhas mais diretas e tal. Enfim, eu bati esse papo com ele e de como foi feita a pesquisa para a criação de Independência ou Mortos. A gente pode começar mais do insight mesmo. Depois que você recebeu o briefing, como é que você se organizou para fazer essa pesquisa? Imagina que você já devia ter alguma leitura. Primeiro, eu não sou historiador, eu não vou mergulhar no assunto de uma maneira didática, metódica. Não é essa a minha praia. Segundo, é uma fantasia dentro da história brasileira, então eu não precisava ser tão rigoroso com os detalhes. Isso acho que é importante às vezes deixar claro, para não deixar dúvidas, até mesmo porque a época monárquica, a época de reino do Brasil, é uma época cheia de fantasia por si só, por conta do glamour que algumas pessoas veem na monarquia. E a monarquia, ela foi muito maltratada pela república, o sistema seguinte, existe toda uma conotação risonha, existe a piada, você tem um esgar, você já começa a sorrir só de pensar na monarquia, porque ela foi maltratada pela república, que precisava diminui-la. Ela criou novos heróis, o Tiradentes nasce em função disso, por exemplo. Exato, exato, exato. Mas também não estou defendendo a monarquia, não estou falando disso, eu estou apenas falando um evento, um sistema, querendo acabar com o anterior, degradá-lo, e foi de fato o que aconteceu. Isso quase não acontece mais, né, Raul, hoje em dia? É, quase não acontece mais, mas é muito fácil, portanto, criar uma piada com a monarquia, com esse período da história do Brasil. Está bem lá atrás, então ninguém pode processar. É verdade. Bom, alguma coisa, claro, que eu já tinha na memória. Isso foi até curioso. Eu comecei a pesquisa antes mesmo de receber o roteiro, porque, claro, a gente sabia mais ou menos a faixa, o período histórico que ia ser compreendido pela história, pela história em quadrinhos, que eu digo, de 1808 até 1822. Isso já era sabido. Não precisei esperar o roteiro chegar. Eu já fui para o Rio de Janeiro, fiquei lá na casa de uns parentes, me ajudaram bastante, por sinal, com a pesquisa, e visitei o Rio de Janeiro. Visitei, claro, principalmente o centro, a Rua Direita, que agora se chama 1º de Março, não é? Ali era uma região clássica, perfeita. Alguns prédios ainda estão ali, então foi fácil essa parte. Infelizmente, certos museus eu não pude visitar. Por exemplo, o Museu Imperial em Petrópolis. Esse eu não visitei porque proibiam, e acho que ainda proíbem, o uso de máquinas fotográficas. Então, eu passaria dias e dias e dias. fazendo croquis e sketches ali meio que instantâneos, né? É, não dava, não dava pra fazer isso, eu não tinha esse tempo todo, então o Museu Imperial risquei fora. Outro museu que eu lamentei muito foi o, não sei exatamente agora o nome dele, eu acho que é Museu do Primeiro Reinado, um negócio assim, é pura e simplesmente a casa que Dom Pedro I construiu para a Marquesa de Santos. Hum, interessante. Esse museu, infelizmente, tinha fechado poucos dias antes da minha chegada, isso não tinha nem sido anunciado no site, né? Esse museu, por sinal, você veja como são as coisas, como eu não conhecia a história, a história do roteiro, que eu quero dizer, eu quis visitar esse museu. Mas no final das contas acabou que a Marquesa de Santos, ela foi diminuída na história em quadrinhos, então realmente nem foi uma perda tão grande assim. Visitei o Museu Histórico, onde encontrei várias peças interessantíssimas e importantíssimas de indumentária, alguns quadros que me inspiraram, medalhas e mais medalhas, algumas mesas, enfim, eu precisava desses recursos, eu precisava dessas referências. Você conseguiu enxergar o Rio de Janeiro da época, no Rio de Janeiro do século XXI? Consegui, consegui, de certa maneira, não com total certeza, isso não, com certeza que não. Vou te dar um exemplo clássico, eu fui no arquivo geral da cidade do Rio de Janeiro e lá eu consegui, tive a honra, inclusive, de poder manusear, claro que com luvas e com respeito apropriado, uma planta da cidade do Rio de Janeiro, se não me engano, de 1806, 1807. Nossa! Ou seja, era praticamente um bairro, não era nem uma cidade como a gente entende hoje em dia. Só que ali faltava uma informação que eu queria encontrar a todo custo, os morros que foram destruídos no início do século XX, na Bela Epoca, onde muitos morros foram abaixo e viraram, claro, o aterro que nós conhecemos hoje. Esses morros evidentemente existiam no século XIX e eu queria a todo custo encontrá-los, saber onde eles ficavam. Eu já conhecia o Morro Castelo, mas faltavam outros morros. E, por uma sorte do destino, eu acabei encontrando num livro na casa do meu parente que falava sobre fotografias antigas do Rio de Janeiro. As fotografias eram novas demais para mim, eram segundo reinado, porém, o livro magicamente colocou, fez uma vista do Rio de Janeiro com os morros, com a posição dos morros e o antigo litoral carioca. É claro que para quem lê isso não faz a menor diferença, mas para quem está um pouco mais atento, enxerga certos morros que hoje em dia não existem. Tem uma questão muito bacana que eu percebi em todos esses materiais que eu estou estudando, o nascimento dessa carioquice, que de certa forma a gente meio que relega a um plano negativo hoje em dia. Veja, existia uma política de abandono da colônia. Nada se podia produzir na colônia. Sim, se queimavam os teares. Pois é, nada podia ser veiculado. Então, as pessoas nasciam, cresciam e morriam quase que deserdadas de qualquer cultura ou progresso. Era a política portuguesa fazer isso. Então, pode ser que de repente esse abandono político tenha criado essa atmosfera no Rio de Janeiro. Já a coisa do jeitinho brasileiro mesmo, de adaptação, talvez tenha mesmo começado com os cariocas por conta do abandono político. E aí eu acho que o imperador distante dos olhares europeus relaxou, digamos assim, e se tornou brasileiro na alma. É interessante a gente perceber quanto do que a gente está sofrendo hoje nasceu um pouco nessa época. Tudo bem, vinha desde o descobrimento, mas se consolida nessa época. Quando começa a industrialização, quando começam os ensaios de sistema financeiro, bancário, também começou a ladroagem de forma geral. E olhar para a história e entender isso, entender que muito do que a gente está vivendo veio de lá. Falar um pouco o que você está fazendo agora, seus trabalhos, o que você está lançando recentemente, como é que está isso? Bom, eu tenho sim um projeto pessoal, mas ele ainda está cru, está só no roteiro e sim, seria uma história em quadrinhos, mas me falta tempo e também um pouco de inspiração para prosseguir no projeto. Não estou abandonando de forma alguma, mas ele precisa de um olhar um pouco mais treinado para finalmente ganhar o mundo. Fora isso, eu trabalho com gibis institucionais, mascotes, então é um trabalho escondido, é um trabalho que fica rolando, mas dentro das empresas, ele não é publicado, apropriadamente dito. Sei muito bem como é isso. Pois é. Muito bom. Harold, cara, brigadão, foi muito bacana e com certeza vai dar um gás bem legal aqui porque eu estou montando. Legal, cara. Enfim, uma minissérie, três quadrinhos e uma reflexão final de todo esse estudo histórico que é feito para refletir essa que foi uma fase curiosa na vida aqui da formação do país é que todo dia a gente está falando do Brasil que a gente queria viver. Sempre idealiza esse Brasil, mas esquece que a gente está construindo ele todo dia. Somos nós mesmos, nós somos os bulhosas no passo imperial, nós somos descendentes ou não de escravos ou nobres que estão aqui lutando, nos locupletando a todos, inventando bossa nova, inventando funk, sendo preconceituoso, não sendo preconceituoso. Enfim, todo dia a gente está construindo esse país que não é uma ficção histórica. Ele é a nossa manifestação, o nosso comportamento todo dia na história. Se o país nasce enquanto Reino Unido das mãos de um governante que foi considerado o único que conseguiu enganar Napoleão, se a gente tramou a independência como um golpe militar e se assim foi a república e tudo mais, não se trata de culpa ou de erro. Na verdade, se trata de não errar coisas diferentes. A gente insiste em errar a mesma coisa aqui no país. A gente sempre repete os mesmos erros. Talvez se se olhar para esses pequenos pedaços de cultura de almanac nos ajude a enxergar isso. A gente está errando os mesmos erros desde 1808. Falta a gente errar diferente. Comenta aí, eu quero ouvir o que vocês acham dessa rápida análise de materiais do Primeiro e Segundo Reinado e de como a formação da sociedade refletiu naquilo que é o Brasil de hoje. Beleza? Um grande abraço. É isso aí, pessoal. O Livro e Ouvir é o primeiro projeto em vídeo do carreirasolo.org. A ideia aqui é pegar coisas que eu li, vi ou ouvi para a gente confrontar ideias e chegar a novos insights sempre com o objetivo de gerar uma discussão sadia. Se você quiser dar indicação de algum livro, vídeo, série, enfim, para a gente comentar aqui, o e-mail é carreirasolo.org arroba gmail.com. E não se esqueça, o carreirasolo.org está há 10 anos publicando artigos e podcasts sobre o tema empreendedorismo, inovação e criatividade. Se você quiser dar uma olhada, é só acessar lá o site que tem a navegação completa com tudo que você imaginar. Assinem o canal, cliquem no sininho e comentem aí embaixo. Até o próximo! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto